E vamos continuar com o programa. O Fabrício, que é super parceiro aqui do SBT e você, já gravou vários vídeos pra gente. Ele gravou mais vídeos agora sobre brincadeiras pra criançada que tá trancada dentro de casa. E essa de hoje é demais, gente. Você vai gostar e vai fazer. Olha lá. E aí, pessoal, tudo bem? A atividade de hoje é bumerangue. Bem simples de fazer, bem divertido. Nós vamos precisar de duas tiras de papelão. Eu usei a régua aqui como molde. Olha aqui. Fisquei, cortei. Sempre cortando o papelão no sentido das fibras, das estrias do papelão, pra ficar mais resistente, tá bom? Aí nós vamos colar uma cruz, certo? Colar aqui. Depois de colado, é bom revestir com fita adesiva, pra ficar mais firme, mais pesado. E porque o papelão tem esses buraquinhos aqui, então a fita adesiva deixa mais aerodinâmico com o nosso brinquedo. Vai ficar assim, ó. Já recortei, já colei e já encapei, certo? E aí é só jogar. Beleza, pessoal? Boa brincadeira. Tchau, tchau. Fabrício, que legal. Obrigada, viu? Eu jurava que não ia voltar, não. Mas vocês viram, gente? Que fácil. Eu sempre falo que as coisas mais gostosas são as coisas mais simples e baratas. Com certeza, se tem uma caixa de papelão aí na sua casa, a criançada vai recortar, claro, com supervisão, né? E fazer um bumerangue muito bacana que o Fabrício ensinou pra gente. Valeu, Fabrício! Isso é brincadeira pra tarde inteira, gente.